Olha, a Polícia de Presidente Prudente está à procura do autor do primeiro homicídio registrado esse ano na cidade. Foi no fim de semana. Um homem de 36 anos foi morto a tiros na Vila Angélica, zona norte da cidade. Repórter Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. O que já se sabe sobre esse caso até agora? Olha aqui, o principal suspeito do crime era vizinho da vítima. Bom dia a você, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha só, segundo informações da polícia, o homem de 36 anos havia falado ali com a irmã dele quando eles estavam em casa que tinha visto ali um desafeto, né, ou mais, rodearem a casa. A vítima foi abordada pelo ou pelos criminosos quando saía de casa de moto. A irmã ouviu ali logo em seguida uma discussão, gritos e na sequência os tiros. Segundo a polícia, foram efetuados aí vários disparos de um revólver calibre 380 que atingiram as costas da vítima. E olha só, entre os depoimentos que foram prestados nesse crime aí, Casa Grande, muito confusos, inclusive, um primo do suspeito disse que passava ali pelo local do crime, né, do assassinato, e viu parte da ação, tentou ainda impedir que o primo suspeito, que era vizinho da vítima, efetuasse os disparos, mas que não conseguiu. Agora, a polícia já instaurou o inquérito e pediu, inclusive, a prisão temporária, perdão, falando, prisão temporária aí desse vizinho principal suspeito desse crime aqui em Presidente Prudente nesse final de semana. Casa Grande. Tá certo, Takata, obrigado pela participação.